Olá galera, bem-vindo ao meu canal, estamos de volta, dessa vez estamos de volta com o Britain's Got Talent. É isso mesmo que você ouviu, o Britain's Got Talent está de volta e eu estou aqui trazendo vídeos quentinhos para vocês, que são os vídeos novos do BGT 2023. Lembrando que a gente sempre traz os melhores vídeos de cada semana que é lançado no canal oficial do Got Talent Britânico. Bom pessoal, estamos aqui com o vídeo do Malakai, esse vídeo promete ser muito bom, então sem mais enrolação, bora ver como foi a apresentação do Malakai no BGT 2023. O Britain's Got Talent, wow. Malakai é uma garota, ele joga muito forte, mas ele é muito emocionante. Oi, ladies, vocês estão prontos para ir para o auditorio? Quando ele está naquele momento, eu vou apenas pintar para mim. Eu não estou petrificando. Você não é mesmo o que está naquele momento, por que você está petrificando? É que me enriquece, porque no seu primeiro show, alguém me enriquece ele. É que eu pensei que alguém iria voar uma criança naquele momento, porque ele poderia ter confiado completamente de confiança. Você está listo para ir? Você está listo para me? Não, 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 não. Quando a mãe me assiste na audiência, eu acho que ela vai ficar muito nervosa. Ou, espero que eu possa fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Boa noite. Vamos ao lado do BGT. Vamos ao lado do Malakai. Boa noite. 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 Eu dou uma choira E então o que? E então eu comecei Então isso é o que você quer ser full-time? Sim Sim Quem você está com você hoje? Minha mãe e minha irmã e minha irmã e minha irmã e minha irmã Olá! Alright, não mais perguntas, eu prometi Tchau Aplausos Pesso 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 Que te és percorro de mim Tu não és recuadro Tu não és recuadro Muito bom Muito bom Tu não és recuadro 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 E aí E aí Sentido E aí Me complete E aí Ok Malachi E aí Oh Is there any one word I could use to describe that? Oh, why don't we go somewhere on the night? Oh, I love it! 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 Dude Oh, I don't We go Somewhere onde We know Come here Come here How amazing was that? I mean, seriously, seriously good. One of the best voices. I thought there was a hug to someone your age. I mean, this is amazing. Oh, look at that. Well deserved. Let's grab the gold. Come on. Well done, pal. Well done. Amanda. That was a stunning performance. Stunning. Totally florist. Very composed. I looked over at your mum and sister. They were in bits. So you did, you did yourself so proud. It was beautiful. I don't know what you're channeling, but whatever is pouring out of you was so heavenly and beautiful. I actually went into a trance. I agree. It was like being in heaven. That was stunning. I got really up the list. I was in tears because you really touched me and it's very simple. You sang like an angel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for coming on this show. Really, that means a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Great. iva. Tickabout. 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 Yes. Sim! É uma maravilha, Golden Butler! Bom pessoal, esse foi o vídeo do Malakai. Que vídeo incrível, que apresentação, que audição. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores que eu assisti. E, cara, nesse disso o botão de ouro dele. Acho que não tinha ninguém melhor para dar esse botão de ouro que o Sion. Porque se receber um botão de ouro do Sion, acho que é uma coisa bem diferente. Bem especial mesmo, porque o Sion não dá botão de ouro para qualquer pessoa. Não tinha o que fazer ali, ele não podia sair naquele palco sem ganhar o botão de ouro. E logo que ele entrou no palco, quando ele falou o nome dele, veio outra apresentação na minha cabeça. Que é do Malakai também, só que de outro Malakai. Também participou do Britain's Got Talent. Olá! Olá! Qual o seu nome? Eu sou Malakai. Como você é, Malakai? Eu sou 9. E onde você é? Eu sou de Londres. Ok. Eu sou de Londres. Bom, mas voltando para essa apresentação, cara, uma música muito bonita. É um hino, na verdade, né? Uma voz, assim, angelical. A voz e a música que acharam tão bem. Que parece que penetra na alma. Você sente a música. Não tem como não se arrepiar, não se emocionar com essa apresentação. Não é à toa que na audição mostra que muita gente na plateia se emocionou. O Jurado também se emocionou. Então, assim, não tem como. Não tem como. Foi uma apresentação, assim, incrível. E digna, digna, digna do botão de ouro. Com certeza, esse moleque vai ter um futuro muito grande na competição. E já é um dos candidatos aí a ganhador dessa edição do Britannis Gotthard de 2023. Eu já tinha visto uma apresentação com essa música. Se não me engano, também foi no Britannis Gotthard. Bem, bem mais antigo. Já tinha sido incrível aquela audição quando eu assisti. Mas essa aqui também foi muito, muito incrível. E eu poderia assistir assim que lançou. Porque aquela eu fui ver depois, bem depois que foi lançada aquela apresentação. Não vi a repercussão que teve naquela época. Essa aqui eu vou poder acompanhar a repercussão. Esse vídeo é bem recente. Então, não chegou nem na casa dos milhões ainda de visualizações. Mas tenho certeza que vai passar aí na casa de 5, 10 milhões de visualizações esse vídeo. Até por ser o botão de ouro do Simon Poe. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que esse vídeo vai estar no nosso site. em alta qualidade para você assistir sem cortes, sem eu estar aparecendo. O link vai estar na descrição desse vídeo. O link também para o vídeo original para você assistir também no canal oficial. O Britannis Gotthard vai estar na descrição desse vídeo. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like no vídeo se você gostou. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.